E o botão do SOS, você apertou? Então, tem que andar com o botão do SOS junto com vocês. Ah, você vai esperar que jeito? Eu vou embora na casa do Thales. Amanhã, o mais tardar que eu quero ser aqui, oito e meia. Oito e meia? Mais tardar. Você quer eu aqui pra quê? Pra nós fazer o sorfejo. Ah, então beleza. Eu vou me desculpar. Dá pra fazer o sorfejo. Tudo bem. Dá pra fazer alguma coisica por aí. Uma coisica? É. Uma coisica é tomar uma cerveja, né? Você não sabe o que eu tenho pra fazer. O quê? Eu não vou deixar eu fazer, não. Vou mandar você pegar com jeitinho, porque é tudo pendurado. isso aqui, ó. Olha lá. Dá uma olhada aí, ó. Tá tudo torto. E depois dá uma endireitada pra pôr na escadinha aqui. Ah, tá. E pra lavar isso aí também. Deixa aí quieto. Dá uma endireitada com a mão assim, ó, devagarzinho, pra endireitar a lâmpada. A lâmpada tá torcida. Isso daí a gente pode fazer amanhã, né? Isso aí é amanhã. Não é agora, não, né? Não é agora, não. Ah, então dá bom, hein? Outra coisa que tem que...